Olá, o meu nome é João Antônio, eu sou advogado, trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná, tenho formação em Direito e Contabilidade. O meu trabalho se desenvolve quase que na maioria das vezes, executando serviço em processos de alta complexidade. Então imagina os senhores e as senhoras que processos complexos, com valores altíssimos, ou que tem o direito, de uma forma ou de outra, totalmente controvertido, este é o trabalho que eu faço na maioria das vezes. Este vídeo é destinado a pessoas leigas, motivos pelos quais eu vou evitar a utilização de termos técnicos que possam gerar dúvidas. Neste vídeo eu vou abordar um dos regimes de bens dentro do casamento, e nele eu vou falar com exclusividade sobre o regime de separação de bens. Para que os senhores entendam melhor o tema, eu vou esclarecer de maneira conceitual o que é e para que serve o regime de bens no casamento. O regime de bens dentro do casamento serve para separar, regulamentar e ordenar como é que ficarão os bens dos cônjuges, aqueles bens que eles tinham antes de casar, e aqueles que eles irão adquirir na constância do casamento. E também como é que vai ficar a administração desses bens, a compra, a venda, e até mesmo como é que eles serão tratados após o divórcio, se ele vier a acontecer. Neste regime de bens, que é a separação de bens, nós temos que fazer três observações importantes. Primeira, as pessoas maiores de 70 anos têm que casarem obrigatoriamente pelo regime de separação de bens. Também é obrigatório o casamento pelo regime de separação de bens das pessoas que casarem com inobservância de regras técnicas. Vamos exemplificar, são vários, mas eu vou citar dois. Por exemplo, o viúvo antes de terminar a partilha dos bens. Existe uma outra situação que também é exigida, é no caso do divórcio, antes de finalizar a partilha. Então, se uma das pessoas estiver nessas situações, tem que casar pelo regime de separação de bens. Por último, nós temos um outro grupo, que é daquelas pessoas que dependam de autorização judicial para casar. Exemplifiquemos. Vamos imaginar que uma pessoa maior de 16 e menor de 18 resolva casar. Então, ela precisa de um suprimento de autorização judicial. Então, esta pessoa também terá que casar pelo regime de separação de bens. Por este regime, nós podemos citar algumas regras básicas. Quais são? O patrimônio ou os bens que cada um dos cônjuges tem antes de casar, continua sendo dele e não se comunica com a outra parte. Durante o casamento, estes bens continuam sendo exclusivamente de quem os trouxe para o casamento. Apenas se comunica os frutos adquiridos ou ganhos na constância do casamento em decorrência destes bens. Uma das grandes dúvidas que as pessoas sempre têm, e na maioria, quase 100% dos noivos ao chegarem no cartório, leva um susto, é quando o oficial lhes pergunta. Qual o regime de bens que vocês irão adotar? Na maioria das vezes, os futuros casados, noivos até então, não sabem nem que eles têm que definir um regime de casamento. Então, veja bem, quando a gente diz regime de casamento, entenda-se, regime de bens que terá vigência durante o casamento. Como é que é documentado o pacto em relação aos bens que eles trazem ao casamento? Então, assim, pessoal, existe um documento que é feito por escritura pública que chama-se Pacto Antinupcial. Aí surge uma dúvida. O que é esse pacto? Então, esclarecendo, o pacto é uma escritura feita num cartório. Lá, o oficial vai, vocês vão anotar todos os bens que vocês estão trazendo para o casamento, dizendo das obrigações, enfim, dos ônus que porventura existam, e estes bens com este pacto ficarão fora da comunicação de bens dentro do casamento. A vantagem desse regime é que você mantém tudo aquilo que trouxe para o casamento. Esclarecendo um ponto importante que sempre é dúvida para os futuros casados. Como é que ficam, então, os bens que cada um tinha antes do casamento? Então, assim, pessoal, os bens que cada um possuir antes do casamento, continua sendo deles. Durante o casamento, é mantida a propriedade desses bens. O que se comunica são os frutos, os rendimentos, os lucros, os dividendos destes bens. Então, essa parte, vamos assim dizer, que acrescer, que aumentar no patrimônio daquela pessoa, é que é dividido 50% para cada um dos cônjuges. Agora, em data recente, um casal jovem chegou e me fez a seguinte pergunta. Mas, João Antônio, e se nós fizermos a escritura, o pacto antinupcial, e não casarmos, o que é que acontece? Não tem validade nenhuma. Tá ok? Então, o pacto só tem validade se vier a ser efetivado o casamento. Uma dúvida cruel dos futuros casados, dos noivos, é se eles podem mudar o regime de bens adotado quando do casamento. Resposta. Sim, o regime de bens pode ser alterado, só que para essa alteração, existem dois requisitos. Primeiro, os dois têm que quererem fazer a alteração. Segundo, precisa de uma alvará judicial para que o juiz autorize a mudança do regime. É normal que cheguem nos escritórios de atifocacia pessoas querendo efetivar o divórcio. Quando se pergunta, o senhor tem pacto antinupcial? Ele responde sim. Muito bem, se tem pacto, ótimo. Ao ser conferido se o pacto foi registrado junto ao cartório de registro imóvel, aonde que os cônjuges residiam, a resposta é não. Então, uma observação. A escritura do pacto antinupcial, por favor, precisa, necessita que seja transcrita ou averbada junto ao cartório de registro de imóveis de onde os cônjuges residem, sobre pena de nulidade ou invalidade. Feito esses esclarecimentos, eu vou trazer para os senhores e as senhoras dez situações bem interessantes que eu as considero como vantagens para os cônjuges que adotam esse regime de bens no casamento. Primeira vantagem. Este regime evita prejuízo para os cônjuges que são proprietários de bens e que só pelo fato de entrarem num casamento terá que dividir, por exemplo, se casasse por um outro regime. Segundo, este regime impede a confusão dos bens entre o casal. Por quê? Porque cada um continua sendo dono exclusivo dos seus bens. Terceiro, esse regime delimita os direitos e obrigações que cada um dos cônjuges terão para a mantença da sociedade casamenteira. Também esse regime tem uma facilidade que lhe delimita as regras de administração dos bens próprios durante a vigência do casamento. Também é uma vantagem que os bens ficam livres para cada um dos cônjuges para vender, trocar, enfim, alienar, sem a necessidade da outorga ou consentimento do outro cônjuge. Também é uma vantagem extremamente grande que vamos imaginar que um dos cônjuges tem uma dificuldade financeira. Se eles estiverem casados por separação de bens, a quebra financeira de um não prejudica e também não ajuda a saúde financeira do outro. Outra vantagem interessante é que se o casamento vier a ser desfeito, não existe indenização entre os cônjuges. Sabe por quê? Porque os bens deles não chegaram a se comunicar. Eles ficaram livres, ficaram separados. Eu sempre digo aos meus clientes, ele cria uma paz financeira entre os cônjuges. Também uma vantagem desse regime, porque ele deixa os familiares tranquilos. Muitas vezes, pessoas divorciadas, viúvas e assim por diante, resolvem contrair o casamento. E aí a pergunta que surge, como é que ficará os meus bens diante do novo casamento? Gente, case por separação total de bens. Por último, uma vantagem assim extremamente grande. Vamos imaginar que o cônjuge, que é proprietário de bens, que levou para o casamento, mas fez o pacto antinupcial, ele veio a óbito. A pergunta seria a seguinte, como é que ficam os bens desta pessoa após o seu óbito? Tranquilo, ficam livres. Por quê? Porque o cônjuge sobrevivente não terá direito à ameação sobre os bens que foram trazidos quando do casamento. Vejam, senhores e senhoras, o seguinte. A dificuldade, a complexidade da matéria, exige que esclarecimentos detalhados sejam feitos por advogados ou advogadas das suas confianças. Por quê? Porque só eles podem lhes orientar como é que o caso concreto trazido para análise pode ser solucionado da melhor forma para os dois interessados no casamento. Mas antes, eu vou lhes passar 11 conselhos úteis que, se colocados em prática, que com certeza eles apenas e tão somente criarão uma situação melhor para o casal. Primeiro conselho, evite que um dos cônjuges seja nomeado procurador do outro. Segundo conselho, evite um dos cônjuges dar serviço ao filho do outro, à nora do outro, ao cunhado do outro. Enfim, um cônjuge criar vínculo empresarial com o outro. Terceiro conselho, evite empréstimos entre o cônjuge A e o cônjuge B. Porque quando se empresta de A para B, acaba criando confusão financeira. Ou seja, união de patrimônios distintos. E isso é perigoso. Quarto conselho, evitem comprar coisas em comum. Gente, se vocês estão casando por separação de bens, coloque uma coisa nas vossas cabeças. A separação de bens é do início ao fim. Logo, não comprem nada junto. Quinto conselho, esse é difícil de ser mantido. Muitos casais casam por separação de bens, só que depois abrem contas conjuntas, fazem empréstimos conjuntos, eles criam obrigações conjuntas e criam, na verdade, uma confusão de bens. E isso é prejudicial para o regime de bens, que é o da separação. Evitem mais esta situação. Sexto conselho, evitem, pessoal, que, por exemplo, o sócio A, que é proprietário de uma empresa, essa empresa também seja sócia da empresa B, que pertence ao outro cônjuge. Vejam, senhores e senhores, o seguinte, a situação é extremamente perigosa. Por quê? Separação de bens, entenda-se, quero manter separado e sem nenhuma comunicação. Então, evitem que uma empresa seja sócia da outra. Como sétimo conselho, eu os oriento a fazer com que tanto as pessoas quanto as empresas evitem comprar coisas em comum com o outro sócio. Porque vejam, senhores, o seguinte, Na situação anterior, eu pedi, eu lhes aconselhei, de que vocês não devessem fazer propriedade comum de empresas. Só que aqui mudou a figura. Eu estou falando da empresa com propriedade comum com a pessoa física. Evitem, pessoal. Isto também é perigoso. Como oitavo conselho, e é normal, eu já vi N vezes essa situação acontecer, e eu confesso aos senhores que ela é extremamente perigosa. Evitem que a empresa de um dos sócios compre a empresa que pertence ao outro sócio, que por sua vez é o outro cônjuge. Quando uma empresa absorve a outra, faz união de empresas, isso gera uma situação muito perigosa. Como nono conselho, eu lhes peço que evitem que um dos cônjuges seja sócio do outro cônjuge na empresa dele. Então, vejam bem, os senhores estão criando um regime de separação, só que depois os senhores estão aproximando as empresas, os direitos, os dinheiros em si, estão jogando tudo no mesmo bolo, e depois para separar, é o bicho. Como décimo conselho, eu lhes peço que evite que um dos cônjuges, por exemplo, use cartão de crédito da empresa do outro, use conta, cartão da conta do outro cônjuge, participe de planos de saúde, enfim, planos de benefícios, seja beneficiar de previdências e assim por diante. Por quê? Porque vejam os senhores o seguinte, o objetivo do regime de separação de bens é o seguinte, é manter a separação dos bens de cada um dos cônjuges na vigência do casamento. Se os senhores aproximarem e criarem uma confusão de direitos e obrigações, na verdade, os senhores estarão deturpando, os senhores estarão alterando o regime até então é pactuado. Isto é perigoso. Para fechar o décimo primeiro conselho, eu digo o seguinte, pessoal, o regime de separação de bens é um regime excepcional. Eu confesso que ele é o melhor regime. E digo mais, as pessoas inteligentes, as pessoas com conhecimento, as pessoas que não querem incômodo, as pessoas que querem paz, enfim, as pessoas que querem ser felizes no casamento, têm, com grande quantidade de proporções e percentuais, adotado o regime de separação de bens. Mas uma coisa é importante. Não basta adotar o regime de separação de bens. Por favor, se mantenham como tal. Evitem qualquer conduta, qualquer negócio, qualquer situação, qualquer confusão que possa, de uma maneira ou de outra, confundir, unir, aproximar os bens. Quando eu digo bens, eu estou dizendo direitos e obrigações. Então, se for bem gerido, se for mantida a separação, na prática, na vida cotidiana, o regime de separação de bens é um regime excepcional, que só traz alegria. Se de uma maneira ou de outra, esse vídeo ainda deixou dúvida, por favor, eu disponibilizo três canais de comunicação, direto com a minha pessoa. Primeiro, pode fazer um comentário do próprio vídeo. Segundo, telefonem para o meu escritório e eu irei responder a dúvida sem problema nenhum. Terceiro, se mesmo assim permanecer, mandem um e-mail. Se esse vídeo, de uma forma ou de outra, foi útil a sua pessoa, se o senhor ou a senhora gostou, achou importante, esclareceu controvérsias, foi bom, deixe o seu gostei aqui para o vídeo. Se inscreva no meu canal, que virão novas matérias com coisas maravilhosas. Obrigado e até o próximo vídeo.